Oi gente que acompanha a Central do Tempo, olha seguimos com o tempo instável por conta de um sistema de baixa pressão que está no oeste da região sul do país e ele segue influenciando aí tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina. Além disso, trazendo também instabilidade e chuva, tem uma frente fria de passagem e passando rapidamente pelo litoral. Agora à tarde o céu fica mais encoberto em boa parte das regiões com chuva e essa condição vai se estendendo também para quem está no litoral. Então chove até o fim do dia em todo o litoral. As temperaturas já amanheceram mais altas hoje e as máximas também vão ficar maiores aí que os últimos dias. A gente tem média de máxima de 27 graus para Florianópolis, 26 em Criciúma, 28 em Blumenau, 25 em Joinville, menos em Lages, 22 graus é a máxima prevista. E amanhã o tempo continua instável, todas as regiões do estado vão ficar com o tempo fechado com possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Por hoje é isso, eu volto com muito mais informações direto daqui da Central do Tempo, é só acompanhar. Tchau, tchau.